Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra vocês O amigo Dão, você está aqui comigo? Sim, Peter E também o Tobias Oi, Tobias Turma, acabou de chegar aqui pra gente um e-mail do PKXD E a gente agora vai contar tudo que vai chegar na próxima atualização Certo, amigo Dão, só? Sim, galera, pega a cadeira porque o e-mail é grande Será que é enorme, amigo Dão? Ah, eu acho que é, Peter Você está preparado então também psicologicamente para um e-mail giga gigantesco? Giga gigantesco, Peter, torcendo Então, bora nessa PKXD, novidades da Gossip Girl Pega ladrão Ai, polícia, o que que aconteceu? O que que foi? Roubaram o que, Peter? Conseguimos identificar quem foi o espertinho que roubou fragmentos do meteoro É claro que não poderia ter sido outra pessoa Isto tudo é culpa do Flickr O que será que ele vai fazer com algo assim? Não faço ideia, foi ele que tacou? É Ele que jogou o meteoro cheio desses trem aí? Não sei, não sei Mas vamos continuar acompanhando, né? Vamos deixar ver aqui Uma espada? Flickr utilizou os fragmentos roubados para criar uma espada muito poderosa O que ele quer fazer com isso? Qual deve ser o poder oculto de um item tão raro como esse? Tã-tã-tã Peter, eu assisti um desenho do He-Man que ele puxava uma espada E falava pelo poder dos Grêsco Daí, dava força nele É, e eu tô com medo também porque você lembra do Superman? Que ele fica fraco com Kriptonita? Ahn Essa é uma pedra que vem de um lugar muito distante que ninguém sabe de onde é Basicamente como a Kriptonita veio Peter, então é isso que tá enfraquecendo os admins Que eles tão tudo com aquelas caras perto de popotizado É, e ficam dizendo Muito poder, muito poder Mas até agora eu não vi ninguém fazendo nada com tal poder esse que chegou Peter, essa arma Peter Ai, ai, ai Bom, vamos continuar vendo o e-mail Só não acho que é bom irmos atrás dele Vi que não está sozinho E seu companheiro não parece alguém muito amigável Apesar de fofo Ha, ha, ha O que faremos? Olha, um companion de videogame Sinto te informar, mas ele é legal Eu vou querer Eu vou querer É, Peter Eu achei ele bem top Game boy, assim, uma coisa assim É, total, amigo da onça Muito top Eu gostei desse videogame aqui Bom, deixa eu continuar então Isso é uma disputa pelos fragmentos? Aposto que assim como eu Você também já percebeu Que um navio pirata arpou no nosso universo Será que eles estão em busca de algum fragmento de meteoro? Aí chegou o navio A gente já fez vídeo no canal Peter Games O navio é super bonituxo E está a 550 gemas Não se preocupe A marinha já foi acionada E eles estão com os olhos atentos A qualquer movimento dos piratas Não deixaremos que eles fujam com os minérios Então está aparecendo aí o outfit Que a gente já conhecia De pirata E um novo outfit Tipo de marinheiro Meio escoteiro também, né? É, ele falou a marina Foi acionada a marina É marinha que ele falou Amigo da onça Ah, achei que era a marina essa menina Que era o nome dela Ah, entendi Bom, é bem top esse outfit Tem ali um chapéuzinho com uma âncora Aí tem uma luneta bem legal Tem uma roupinha Que tem uma gravatinha azul E tem essa capa azul com branco Deixa eu continuar aqui Nos ajude a manter o controle Vista sua roupa de marujo E tome cuidado com os piratas Daí aparecendo os outfits Versão menino e menina A diferença é só ali A saia e a calça E aí no final está escrito assim Suspeito que as ações do Flickr Estão longe de acabar Qualquer novidade Venha correndo com o time para você É aquilo que a gente falou Naquele vídeo nosso, Peter Que a gente estava desconfiado Não tem como ser bom isso, Peter Não tem como ser bom Ele tacou essa pedra Esse meteoro gigante Com esses fragmentos doidos Agora ele pegou parte do fragmento Para fazer uma arma Arma contra quem? Ha, ha, ha Se não for contra os admins É contra a gente O Flickr é do mal É claro Ele tem essa fama Que quer destruir o universo Todo mundo sabe, Peter É verdade Bom, vamos aguardar Cenas dos próximos capítulos E é claro Que se a gente descobrir Mais qualquer coisa A gente vem e conta tudo Para vocês Certo, merdança? Sim, Peter Então se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva no canal Para não perder Nenhuma novidade E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter E um abraço Do amigo da onça Tchau, pessoal Tchau